Aqui no céu, aqui no céu Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Pokémon FireRed Eu estou aqui na Victory Road Num lugar selvagem Um lugar onde todos os sonhos podem ser destruídos Inclusive os meus, inclusive os seus E de sua família Ih caramba, não sabia que ele ia aparecer por aqui não Mas vamos tentar capturar Babaca Ah, matou, critou, não sabia que ia critar Mas tudo bem, acontece Então, vou empurrar essa pedra lá na puta que pariu Caraca, Maruá, que maneiro Vou tentar morder ele Eita Tá focadão Vou jogar Master Ball nele Oh não, esse Pokémon escapou Aí, é foda que tipo, eu poderia ter matado ele assim, na velocidade muito rápido Mas, quando você quer capturar Você fica levando porrada na cara Até, nossa senhora, até lá muito longe Caraca, Arba Cara, assim, é o terceiro Pokémon que eu não tenho seguido que aparece Tudo pra dificultar minha vida Ou facilitado, independente do ponto de vista Será que o surfar vai matar ela? Acho que vai matar, hein? Não matou Não matou Fica nessa desgraça de Pokébola, pelo amor de Deus Aí, não Aí, finalmente Cacetada, mano Agora eu vou continuar empurrando essa desgraça de pedra Ah, vai lá uns vezes aqui é pra baixo que tem que ir Não sei, tô, tô em dúvida Se você for por aqui Você poderá conhecer a famosa Elite Four Hum Eu não quero conhecer a Elite Four Eu quero deitar na porrada a Elite Four Você não está me compreendendo Então, eu vou ir carregando Essa desgraça toda Até que eu vou enfrentar o Gary no final desse Desse lugar Então Eu vou seguindo com esses três Aí, quando chegar perto de lá Eu vou usar os revives que eu tenho Pra reviver o pessoal que está morto E faço o meu score aí Para de me deixar confuso, por favor Eu não acho quei-me Eu não acho quei-me Canção morte? Que isso? Ah, idiota Eles são um golpe que tipo Faz todo mundo morrer em três turnos O pessoal que ouviu a música Só que eu tenho um golpe Uma parada da natureza Que faz com que É... Ataque sonoro não funcione em mim Então só funcionou nele Então de qualquer jeito eu vou morrer em três turnos E eu não Então... Ó, não sei quem me mate, né? Falta um turno pra ele morrer Ahhhhh Idiota Niktong Não Não Eu ia usar o psíquico Mas tudo bem Eu acho que isso vai matar Nossa senhora Tá, tudo bem Eu não preciso desse ataque pra ganhar Vou usar o armamental Vou usar o armamental porque... Vai... Economizar um pouco minha... PP É, vai morrer ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Aí... Morreu... Pô, acabou que não contou o negócio que eu fiz? Que merda! Então, depois que você empurra aquela merda ali... Você já vai seguindo pra cá... Que aqui tinha um bloqueio, mas não tem mais Acabei de reviver geral porque deu vontade Só os escolhidos passam aqui... Tudo bem Vou voar... Vou voar... Vou voar... Cara ridículo mano... Opa! Ataque asa? Asa o seu! Poli will! Poli will! Vai encarar? Eu vou botar minha bagana! Vai dançar a petra! Tentar cruel! Continua então! Continua então! Fiquei doidão! Então vou botar... Então vou botar... O Mr. Mime! O Mr. Mime tem onda de choque! O golpe é muito 10! E eu não tenho nenhum outro pokémon elétrico pra usar né? No caso... Fazendo parte da equipe então... Mas eu já era o único que podia aprender daqui então... Vai ele mesmo! Contra o blast twice vai você mesmo! Play! Matou... Ai! Quase! Está level 48! Muito boa! Parabéns! Sidra! Usa a última dança pétala! Ih! Nem fique confuso! Oh! Oh! Yeah! Vou trocar aqui o Charizard da frente... Te mostrarei o quão bom que você não é! Uau! Bellsprows! Ah! Se eu soubesse eu deixava o Charizard... Vou até voltar com o Charizard... É! Matei esses três bichos de plantas... Que usou... Bellsprout... Wepping Bell e Victor Bell... Agora eu vou botar um Parasect... Um Parasect que eu não quero lutar mais não... Vou botar um Vapoaving... Porque tem ataque de Gelo... Gelo é bom contra planta... Mas ele não é planta né? Eu sou imbecil! Hahaha! Caraca! Que animal! Ah! Mas foi super efetivo! Então é isso que importa! Não sei porque foi não! Porra! Mano! Ah! Não! Deixa eu botar para dormir! Então eu vou trocar você! Então eu vou trocar você! Vou botar... Botar o Raidon! Quem vem agora? Paras! Ah! Pelo amor de Deus! Na verdade... Ah não! Vem aqui para baixo! Ah! Agora eu venho aqui e dou uma empurradinha... E o negócio está... No naipe agora! Agora eu vou empurrar essa pedra até lá... Na desgraça de Lone... Para poder liberar aquela passagem ali... Subir escada... Aí eu vou ficar... Cada vez mais perto da saída da Victory Road! Pronto! Ativei o pininho! Passei! É... Tem uma galera ali para enfrentar... E eu vou finalizar esse vídeo por aqui... Lembrando que o save vai estar ali na descrição para download... Junto com a ROM! Então é isso! Até o próximo episódio! É nóis! Tchau!